Eu tô entrando agora, é a minha primeira vez que eu entro nessa escola, tá? É a minha primeira vez, assim. Eu vou falar pra você, parece que eu já sou daqui. Parece que eu fui formado nessa escola. Ainda mais que você chegou, a banda começou a tocar. É, é, isso. Como é bom a gente ser recebido bem nos lugares, né? Quando a gente vai num local que a gente não se sente bem, é tão ruim, né? Você não vê a hora de dar a hora pra ir embora, né? Fica meio perdido. Já aconteceu isso com você? De você ir a algum lugar assim, você não se sentir bem. Já, já, já. É ruim, não é? Mas existe, né? Já fui. E quando você é recebido mesmo, assim, igual aqui? Não, a pessoa acolhe, né? Abraça. Aí é outra história. É outra história, né? Maravilhoso. Não, você se sente em casa. É. E eu fui aqui, viu? A gente procura ir nos lugares que a gente imagina que vai ser bem recebido. É. Né? Embora tem muitos convites que a gente não pode recusar. Sim. Porque às vezes a oportunidade tá lá e a gente não sabe. Exato. Né? Deixa eu resumir. A minha história aqui em Guaratinguetá começou há 20 anos atrás, tá? Uhum. Trabalhando lá na companhia de seguros, um cliente aqui de Guaratinguetá ganhou um videocassete na época. Ah, é? Pela? Um sorteio. Pelo Brasil inteiro. Um cliente que respondeu umas pesquisas ganhou um videocassete. Uhum. Aí eu lá no salão de vendas olhava aquele... E aí? Pro gerente. Não, é o corretor tal que tem que levar esse vídeo lá em Guaratinguetá, mas o cara não vai. Aí passava uma semana, passava duas e o corretor que era, que tinha que pegar... E levar? Que trazer aqui pra Guaratinguetá. Não tava lá. Aí eu cheguei e falei, você não quer que eu leve isso aí lá em Guaratinguetá? Eu levo pra ti. Eu levo, por oportunidade. Peguei o videocassete, cheguei aqui em Guaratinguetá, fui na casa do Dinoel Carrera, paraquedista. E ele que ganhou? Falecido, isso. Cheguei na casa dele, seu Carrera? Não, ele tá lá na amiga, associação. Eu nem sabia que era amiga. O que que era? Ó, vira aqui, vira ali e tá o amigo. Cheguei lá na amiga, o Dinoel Carrera não estava lá, ele tinha ido almoçar com a esposa. Mas eu fiquei esperando ele com o presidente da amiga. Aí conversando, ó, precisamos de alguém do seu perfil aqui. Olha. Eu me mudei pra Guaratinguetá, morei um ano aqui em Guaratinguetá, pra você ter uma ideia. Uhum. Eu me dei tão bem aqui, eu ganhava tão bem, que superou... Todas as expectativas. Todas as expectativas. Então eu morei um ano e de lá pra cá muitos clientes, muitos amigos e hoje eu fui... Você continua na mesma empresa? Mesma empresa. Que é o GBUX, né? Há 31 anos. Há 31 anos. E também na Mão Geral, a Egon, que é a MAG, né? Elas são parceiras comerciais e a gente tá atuando aí, exatamente. Já é um funcionário das antigas. Da antiga. E quando... Pra não falar que é o maior, né? O mais antigo, não. Não, a Mão Geral é a quarta empresa mais antiga do Brasil em atividade constante. Ivo. 189 anos. 189 anos. E a GBUX tem 111 anos. Bem antiguinha também já, né? Bem antiguinha. São velhinhas. A Mão Geral nasceu na ocasião da Guerra dos Farrapos, 1835. É mesmo, né? Tem essa ligação? Tem, na época da Guerra dos Farrapos, 1835. E a GBUX na ocasião da Primeira Guerra Mundial. Você tá brincando, né? Tem essa ligação, então? Tem essa ligação. Então tem uma história por trás da empresa, né? Tem, tem. As duas empresas... E você faz parte? Faço parte. 31 anos. Então é boa. Uma empresa é boa. Senão você tinha caído fora. Eu teria a opção de escolher qualquer outro... Eu posso trabalhar em qualquer companhia de seguros do Brasil. Aham. Mas desde o início... Mas o foco são as Forças Armadas, né? Exército, Marinha Aeronáutica, dependendo do lugar. No caso aqui, você oferece esse produto para os veteranos. Para os veteranos também, né? Sim. Mas para o... Principalmente. Para o público militar da aeronáutica, né? Sim. Há 25 anos atrás, eu fui escolhido para atender todos os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Então, no estado de São Paulo, eu passei dois anos batendo só, visitando os ex-combatentes, ouvindo histórias da Itália... Nossa, você tem um monte de... Você anotou tudo isso? Eu tenho tudo aqui. Você tem? Tenho. Tudo aqui. Nossa. Visitei todos... Vou te passar uma coisa que talvez você não saiba. Está para sair um seriado, um filme, um seriado sobre a Força Expedicionária Brasileira, que vai ser produzido... O diretor será um coronel do exército, claro. Já se aposentou o coronel Lamartine, está sabendo? Sim. Você conhece o coronel? Não, não conheço. É, a coronel Lamartine. E justamente vai contar as histórias de bastidores da Força Expedicionária Brasileira. Porque durante eles lá na ação, coisas aconteciam também nos momentos de descontração, de dormir, alojamento, contato com família italiana. Sim. Então, ele reuniu bastante coisa, não sei se tudo. Eu ouvi muita história dos ex-combatentes, porque há 25 anos atrás, os ex-combatentes tinham ali na faixa de 77 aos 79 anos, tá? Então, assim, muitos que vieram com neurose de guerra, com problema. Então, assim, nós, inclusive eu, quando criança, eu via ex-combatentes assim e achava que era louco andar na rua. A gente, sem saber da história, brincava, zoava, tudo, né? Com o tempo você foi aprendendo. Então, assim, uma característica muito forte nesse tempo, há 25 anos atrás, é que ninguém tinha paciência de ouvir as histórias dos ex-combatentes com toda essa riqueza para falar. Aí eu chegava para fazer o meu trabalho, passava às vezes horas na casa ouvindo e era o brilho nos olhos, era... E você foi gostando de ouvir, né? E quantas vezes eu ia embora e a esposa, né? Olha, muito obrigado, porque meu marido, com certeza, sempre querendo contar as histórias e tal, e eu vi cada história, cada coisa... Nossa, você devia ter notado, mas anota, escreve, 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 porque senão vai... apagar não, ela vai ficar armazenada, né? Sim, sim, sim. E eu visitei todas as associações de ex-combatentes na época, Tão Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo, Santos, Campinas, Sorocaba, aonde tinha associação de ex-combatentes, eu lá estava para... Nós temos quantos ex-combatentes assim, você sabe, agora atualmente, poucos? São poucos, porque eles estão aí, os que estão vivos, estão na faixa de 104 a 105 anos, mais ou menos, é a idade deles, que eles são todos... eles eram nascidos, a maioria de 1919 e 1920, que foram para a guerra, então hoje estão aí na faixa dos 104, 105 anos, os pouquíssimos que nós temos. Poucos que nós temos, é verdade. A associação não tem mais. É. O que tem, ou é filho, ou é neto dos caras que estão ali pilotando, mantendo ali, porque tem museu, às vezes, né? Isso, é, porque quem criou foram os próprios ex-combatentes que criaram as associações. Hoje elas já estão administradas pela família, né? É, exatamente, porque eles praticamente... E vamos manter essa tradição, a gente não pode deixar esse legado... Deixa que ser, lógico. Não, não é porque eles estão indo embora que vai deixar o seu legado lá. E eu fui testemunha, porque eu conheci muito deles. Isso. Uma hora você vai contando essas histórias? Sim, com certeza. Lembra elas para você contar para mim? Sim, com certeza. Obrigado, tá? Vou contar tudo, eu que agradeço. Valeu, um abraço.